Olá estudantes, eu sou o professor Robson Salmo Tavares, professor de língua portuguesa e hoje venho falar especialmente para você estudante do oitavo ano, mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, vamos ver o que? Norma padrão, sinônimos, antônimos, parônimos, hipônimos e o hiperônimo Vamos conhecer um pouco, mergulhar, na verdade, na verdade, esse assunto mexe com a norma padrão Estudar a norma, a ortografia, o emprego de palavras e o efeito de sentido É isso aí, mas antes de mergulharmos nesse mundo do sentido, certo? E do emprego das palavras, trago para vocês uma reflexão Vejamos aqui, acompanhem comigo O sábio, para falar, antes medita O que dizer, ou a quem dizer, em que lugar e tempo Santo Ambrósio, olhando mais uma vez para esta reflexão Quando ele fala, o sábio, para falar, ele medita, certo? Dizer o que, para quem, em que momento e em que lugar Isso vai lembrar o que? O contexto Lembrar que o contexto é justamente a situação de produção do texto Voltando aqui para a nossa capa Olhem só, acompanhem comigo Quando eu falo a vocês, norma padrão Nós já comentamos um pouco sobre as variações linguísticas Nós temos a norma, a norma padrão E hoje isso dá sinônimo O que seria sinônimo? Certo? Mesmo sentido Antônimo O próprio nome já diz Que são sentidos diferentes Déspares Parônimos São palavras parecidas E nós temos o hiperônimo E o hipônimo Lembrar que quando eu falo de hiperônimo É um grande sinônimo Quando eu falo de hipônimo É uma palavra que tem relação com o hiperônimo Então aproveitem a aula de hoje E vamos debater E lembrar também Um ponto importante Que quando nós falamos do sentido Ele é organizado dentro do contexto E o contexto é a situação de produção do texto E vamos adiante Trago para vocês Certo? Por falar em sentido Vejam só esse texto Texto misto Lembrar que ele é misto Porque tem o elemento verbal E o elemento não verbal Vejam só Quando se fala em rede social Veja Rede social Rede social aqui em casa É outra coisa Vejam Vejam que as palavras Rede social A rede social Na fala do menino Ela assume uma outra conotação Um outro sentido Então o elemento verbal E o elemento não verbal Aí se organizaram Dentro de um contexto Então é importante salientar Justamente isso O efeito de sentido O jogo de palavras Então rede social Gravem bem Então é isso aí Sinônimo Antônimo Parônimo Tudo isso nós vamos estudar Mas lembrem-se De estudar a palavra Dentro de um contexto Existe também o que? A norma Prestem bem atenção Qual o objetivo da aula de hoje? Olhando para a tela Nós temos analisar Conceituar Diferenciar E empregar Sinônimos Antônimos Hipônimos Hiperônimos Homônimos Em diversas situações Quando nós falamos Em diversas situações Em diversos contextos Lembrem-se Estudar a língua portuguesa Dentro do contexto Conhecer E não estudar A palavra De forma isolada Como nós vimos Naquela charge Rede social Quando a criança diz Rede social Em minha casa É outra coisa E nós vimos justamente Uma rede Onde a família dorme Então grava bem Essa questão Diversas situações Estudar a língua Em diversas situações E aqui trago para vocês Olhem só Sinônimos E parônimos Sinônimos Nós temos aqui São palavras De sentido igual Ou aproximado Alfabeto No caso Abecedário Brado Grito Clamor Isso é o sinônimo Parônimos Nós veremos Que são palavras Parecidas E os antônimos O que são os antônimos? Na tela podemos ver São palavras De significação oposta Ordem Nós temos anarquia Soberba Humildade Certo Bem dizer Mal dizer Lembrar justamente Quando a gente fala De antonímia Que é no caso Antônimos Pode se originar Do prefixo Por exemplo Feliz Infeliz Certo Grave bem isso aqui Então nós temos Sinônimos Antônimos E parônimos Gravem bem essa questão Quando eu falar de Sinônimo São palavras De sentido Aproximado Antônimo Sentido Oposto Certo Gravem bem E lembrar que o prefixo Também pode Mostrar a questão Do antônimo Feliz Infeliz Gravem bem E vamos adiante Trago na tela A palavra Homônimos O que são homônimos? O que são homônimos? Vejam só São palavras São palavras Que possuem A mesma pronúncia Algumas vezes A mesma grafia Mas significados Diferentes Podem ser Homógrafos Ou homógrafas Homófonos E heterográficas E aqui nós temos São palavras que se parecem Então nesse caso Homógrafas Heterofônicas Elas se parecem na escrita E diferente na pronúncia Logo embaixo nós temos Homófonas Certo? De som parecido Heterográficas Escritas diferentes Então gravem bem Homo Igual Hetero Diferente Então nesse caso eu tenho Seção Substantivo Preste bem atenção Com C E seção Seção Substantivo Então com C é um sentido Certo? E com S é outro sentido Seção Com C É o ato De que Ceder É Dar a alguém Seção Partilha Seção Com S Vai ser a reunião Substantivo Nós temos embaixo Sela Com C E Sela Com S Então gravem bem Então quando a gente fala de homônimos São palavras parecidas Tanto elas podem ser parecidas Na pronúncia Quanto na grafia Gravem bem Olhem aí na tela Mais uma explicação Homógrafos E homófonos Quando nós falamos de homógrafos São palavras iguais Na escrita E diferente E diferente na pronúncia E embaixo nós temos Homófonos São palavras iguais na pronúncia E diferentes na escrita Acompanhe bem Vejam só Então gostaria que vocês entendessem O apoio Eu apoio Veja só Denúncia Denuncia No caso os homógrafos E nós temos homófonos É acender Aicender Certo Então vamos lá Mais uma vez A primeira Homo Homógrafos Homo Igual Não é isso? São palavras iguais na escrita E diferentes na escrita E diferentes na pronúncia E homófonos São palavras iguais na pronúncia E diferentes na escrita Gravem bem Aqui eu tenho palavras Que elas podem ser Simultaneamente Parecidas Tanto na pronúncia Quanto na grafia O importante É que você estudante Não perca Não erre Certo Cuidado com o uso Das palavras Então aqui eu tenho o seguinte Quando a palavra pode parecer Tanto na grafia Quanto na escrita Gravem bem São palavras iguais na escrita E na pronúncia Veja Caminho Substantivo E eu caminho Verbo Aí você me diz Mas professor Como é que eu vou saber Que a palavra Eu caminho E caminho Como é que eu posso saber O que ela é na verdade É o contexto Lembre-se disso O contexto A sentença A frase A intencionalidade textual A intenção Lembrar que nós falamos Pela intencionalidade Nós temos a intencionalidade Acompanhe esse desafio Olhem para a tela Esse desafio Veja o elemento verbal E o elemento não verbal Calma Já vai acabar Como paciente Seja paciente Veja só aqui Nós encontramos Olha o desafio Calma Vai acabar A pessoa está no dentista E diz Calma O dentista diz Calma Vai acabar Como paciente Seja paciente Então como paciente No caso O paciente O paciente do dentista Seja paciente Tenha calma Olha a palavra paciente Em dois sentidos Quem vai diferenciar É o contexto Como paciente Seja paciente Então veja só isso aqui Muitas palavras Se parecem Tanto na escrita Quanto na pronúncia Certo E quem vai diferenciar É o contexto E aqui trago Para vocês Na tela Uma tabelinha Que eu gostaria Que vocês prestassem Bem atenção De alguns erros Que nós comentamos Aliás Que nós agimos Muitas vezes Escrevemos Muitas vezes Acompanhem comigo Vamos ver aqui Olha Nós temos afim Junto Semelhante Igual Certo Aí lembra O afim Separado Para Acento Acento E acento com dois S Acento com C Sinal gráfico Acento com dois S Local Onde é possível Sentar Caçar com cedilha Abater a caça Caçar com dois S Anular Censo com C Levantamento Certo Censo do IBGE Censo com S Juízo Então vejamos aqui Olhando para mim Nós temos o seguinte Quando eu falo Afim junto E afim separado Quando eu digo afim junto Mais ou menos É mais ou menos isso Matemática Química e física São disciplinas Afins Junto Certo São disciplinas Parecidas Então o afim junto Significa Parecido O afim separado É um objetivo Por exemplo Separado Estudo Afim de passar Esse afim de passar Separado Porque justamente Indica uma finalidade Gravem bem Nós temos acento Com dois S E o acento E o acento com C Acento com C É um sinal gráfico O acento agudo Acento com dois S De acentar De sentar Caçar com cedilha De caça Você vai abater Você vai abater Certo E caçar Com dois S Vai ser justamente O que? Anular Por exemplo O deputado Teve o seu mandato Caçado Com dois S Anulado Então gravem bem E aí na outra parte Da tela Nós temos Acidente Incidente Descrição 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 É você Descrever Descrição É ter o que? Modéstia Nós temos O mandado E mandato Mandado É uma ordem Mandato Certo? O mandato Do deputado Por exemplo Então é importante Lembrar disso Na tela Trago ainda Outro Soar E suar Soar Com O Fazer som Suar Com U Exalar Suar Aí você me diz Nessa tela aqui Nós temos palavras Parecidas Tanto na pronúncia Quanto na grafia Mas o importante É que você saiba Utilizar as palavras Certo? No seu sentido E observar O contexto Façamos o seguinte Que tal Vocês estudantes Com o seu professor Estudar os homônimos As palavras parecidas Fazer uma lista Não só fazer a lista Pela lista E sim organizar Um texto Certo Para você diferenciar Por exemplo O afim junto Do afim separado Os porquês O porquê junto O porquê separado Pesquisar isso Que tal? Então lembrar Palavras parecidas Parecidas na pronúncia Na grafia Na grafia Então é importante Salientar isso aqui E aqui eu tenho Hipônimo E hiperônimo O que é um hipônimo? O que é um hiperônimo? Por exemplo Hipônimo Gravem bem Olhando na tela São palavras que se relacionam Pelo sentido Dentro de um conjunto Ligando-se Por afinidade Ou por Um ser parte do outro Banana Ou laranja É hipônimo De fruta Azul Preto É hipônimo De couro Alface Couve São hipônimos De verduras Verdura O que quer dizer isso? O que é um hipônimo? O que é um hiperônimo? Gravem bem Quando nós falamos de hiperônimo É um grande sinônimo Por exemplo Fruta Fruta é um hiperônimo Dentro desse substantivo Fruta Podemos utilizar Banana Morango Maçã Planeta É um hiperônimo Dentro de planeta Terra Marte Saturno Urano Etc Verdura Nós temos É um hiperônimo Dentro de verdura Nós temos Alface Couve Então alface Corvo São hipônimos De verdura Porque cabem dentro de verdura Por exemplo Ferramentas Ferramenta É o hiperônimo Martelo Pá Enxada São hipônimos De ferramentas Então na tela Nós temos aí Hipônimo Vai ser Um restrito Sinônimo Que cabe dentro De um hiperônimo Certo? Então gravem bem Hipônimo Vamos ver Agora Olha aí O hiperônimo Prestem bem atenção Já o hiperônimo Como eu já falei A vocês É quando os hipônimos De um conjunto São todos incluídos Dentro de um conjunto Vamos ver Legume É o hiperônimo De batata Porque legume É o hiperônimo Que não só Se refere a batata Como também A chuchu Quando é Couve Etc Fruta Fruta É um hiperônimo De abacaxi Dentro de fruta Você pode utilizar Morango Etc Ave Nós temos Sabiá Coruja Então hiperônimo Hipônimo Hiperônimo É um grande Sinônimo O hipônimo Cabe dentro Dentro O hipônimo Cabe dentro Do hiperônimo Gravem bem isso aqui Então vejamos aqui Vamos lá Na aula de hoje Nós comentamos Sinônimos São palavras Que tem o que Um sentido Parecido Antônimos São palavras Sentidos Opostos E é importante Lembrar Que até pelo Prefixo Por exemplo Feliz Infeliz Quando eu acrescento O prefixo In Já dou uma ideia Oposta E nós vimos Parônimos E homônimos Certo E lembrar Que os homônimos Nós temos Que são palavras Parecidas Aí nós temos Aquelas Que parecem Na grafia Aquelas Que parecem Na pronúncia Nós temos Os parônimos Que são palavras Simultaneamente Parecem Tanto na grafia Quanto na pronúncia E lembrar Do hipônimo E do hiperônimo Hiperônimo Um grande sinônimo E o hipônimo Vai ser justamente Uma palavra Que cabe dentro Daquele universo Por exemplo Quando eu falo Planeta Hiperônimo Terra É um hipônimo De planeta Agora você me diz Justamente Por que isso Dentro do estudo Da norma padrão Saber utilizar As palavras Nós temos Vamos agir Com descrição Descrição Ou descrição 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 É descrever Descrição Ser discreto Certo Então é importante Salientar Isso É importante Conhecer as palavras É o exercício É o exercício Que eu peço Que vocês façam Com seu professor Com a sua professora É justamente Selecionar Essas palavras Parecidas Parônimos Etc Para que você Possa Trabalhar o sentido E lembrar Que o sentido Está na Constituição Do contexto Saber Quando eu vou usar O afim junto O afim separado Os porquês Que nós vamos Trabalhar aqui Depois os porquês E observar O sentido Lembrar Que é o sentido Que justamente Vai determinar Qual Qual No caso Aliás O contexto Vai determinar O sentido É dentro do contexto Que você vai entender Que aquela palavra Ela assume Tal sentido E não outro Certo Então vamos lá Aqui Hipônimo Hiperônimo Antônimo Sinônimo Certo As palavras Parecidas O contexto O efeito De sentido A norma Padrão O uso De palavras Lembrar Que aqui Nós apresentamos Algumas Mas você Vocês Aliás Estudantes Com o seu professor Vão pesquisar Mais um pouco As palavras Conhecer O emprego Delas Quando usa Soar Soar Afim Separado Afim Junto E é isso aí Por hoje é só Espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço Professor Robson Tchau 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 Tchau